Agora vamos falar sobre a Europa, sobre os aspectos físicos europeus Aqui está a escala 1 por 25 milhões, ou seja, cada centímetro nesse mapa correspondem a 250 quilômetros do terreno As altitudes, a legenda aqui está, para que você também possa ter essa situação e o título aqui está Esse encarte que você vê aqui, esse encarte aqui é para mostrar o que está sendo representado no mundo Que é a Europa, que é essa península, vamos ver com calma A Europa na realidade é considerada uma península da Ásia Então nós temos algumas penínsulas importantes aqui, que nós vamos rapidamente falar para vocês A realidade que você vai perguntar, o que é uma península? A península, em termos bem simples, é uma projeção de terra, que está em direção ao mar Então isso é uma península Aqui nós temos a península escandinava Nós temos aqui a famosa península ibérica, Portugal e Espanha Que no caso aqui é importantíssimo para o Brasil Aqui entre a Espanha e a África, nós temos o Estreito Fundamental O Estreito de Gibraltar ou as Colunas de Hércules A entrada para o mar Mediterrâneo Nós temos aqui a península itálica, nós temos a península balcânica E aqui nesta regiãozinha que você está vendo aqui, o mar de Azov, o mar negro Você tem meu filho, a península da Crimeia, que foi na realidade um local onde aconteceu conflitos entre Rússia e Ucrânia Mas vamos falar depois Reparem que temos um vídeo anterior que falamos do relevo da América Eu espero já ter até colocado esse vídeo mesmo E o relevo da América, lembre-se bem Oeste, dobramentos recentes Centro, planícies Leste, nós tínhamos planaltos antigos A Europa é quase igual, só que é um pouco diferenciada O relevo europeu é norte, centro e sul Cuidado com isso nas provas No norte, geralmente, nós temos o que? Os maciços antigos Então, por exemplo, esta região, você vai assistir a Copa da Rússia Os montes rurais É que a divisão entre a Europa e a Ásia A divisão física Aí nós temos aqui os maciços escandinavos Muitas vezes não se usa o termo Alpes Alpes escandinavos, não se usa por quê? Porque não é uma formação do tipo alpino A formação tipo Himalai, o alpino acontece apenas no cenozoico E aqui são cadeias orogenéticas antigas Nesta região aqui nós temos os peninos Você que já assistiu aquele filme que o Richard Lambert Highlander, aqui são as Highlands Terras altas Aí começamos no centro as planícies Repare bem isso aqui Esta planície aqui Planície germano-polonesa Não é só germânica não Planície germano-polonesa Ou teutopolaca Aqui está a Polônia Para cá está a Alemanha E nós temos aqui esta situação Reparem porque que as guerras europeias Quase todas foram de leste para oeste Nessa área aqui Por causa da facilidade de deslocamento de tropas É uma área de planície Reparem esses verdeados aqui Aqui nessa região você vai encontrar gigantesca A planície russa A planície sarmática Então uma área de planícies Então no centro nós colocamos as planícies aqui Aí ao sul Nós colocamos os dobramentos recentes E isso cai em provas E muito Pireneus Para quem não sabe Quem já leu Paulo Coelho Tem o caminho de Santiago de Compostela Que é nessa região que ele vê Então os Pireneus Aí nós temos os Alpes Formação alpina E os Alpes aqui Essa estrutura aqui Ela tem continuações Apeninos na Itália Cuidado Peninos é aqui na Escócia Apeninos é na Itália Aqui o Monte Etna E o Monte Vesúvio Dois vulcões historicamente famosos Depois os Alpes Dináricos Quem não sabe o termo Dinárico Vem do deus O deus escandinavo Thor Donar Que é o Thor mesmo Que vocês estão achando Aqui você tem A região dos Balcãs Então os Alpes Dináricos Os Balcãs Aqui os Cárpatos Área que atravessa a Romênia Quando você assiste filmes de vampiro Vlad Dracul O Conde Drácula Aqui os Cárpatos E aqui o Cáucaso Região que é considerada Um barril de pólvora da Rússia Sendo que o pico culminante da Europa É o Monte Elbrus Com mais de 5.600 metros de altitude Então Norte Maciços antigos Centro Planícies Sul Dobramentos recentes Áreas de instabilidade geológica E aí fica a nossa dica Para que você estude Um pouco de relevo Porque derruba muitos alunos Dentro do vestibular É nóis Obrigado Obrigado